E já fazia mais de um mês que Fernanda desapareceu. Fernanda foi presa em 20 de fevereiro de 1974. Era abril e eu cheguei em casa um dia cansada e tinha um filho pequeno e quando cheguei na porta, encontrei um bilhete debaixo da porta. E eu peguei esse bilhete e li. Esse bilhete tinha escrito assim, eu sou uma mãe com a tua, eu estou desesperada da busca de minha filha. Me encontrei amanhã na Cúria, era na terça-feira, aí na quarta-feira eu peguei aquele bilhete e tentava assinar a Felícia. Era uma história que eu não conhecia, era uma história que eu não conhecia. Mas eu fui no outro dia na Cúria, na Cúria metropolitana, onde D. Paulo é barista do Arcos, é o Carvalho. E chegando lá, encontrei uma senhora, uma garinha, que me disse, eu sou a que deixei o bilhete na sua porta ontem. A minha filha chamou-se, e existia a terça-feira. Ela está desaparecida como teu irmão. E nós estamos formando aqui um grupo de mães e familiares que vem aqui falar com o D. Paulo. Outro episódio, aí começamos uma outra parte da nossa luta. Porque até esse momento, a luta da gente era a luta para encontrar nossos entes queridos, nossos parentes vivos. Depois dessa coisa, o próprio governo reconheceu-nos como clandestinos, a gente começou a saber onde eles foram mortos. É uma outra etapa, que aparece também no vídeo, vai envelhecendo e mudando a forma de buscá-los. A gente buscava objetos mortais, a gente buscava as alçadas, a gente buscava os cemitérios. E quantas vezes fomos a cemitérios? Buscar livros velhos de cemitério, olhar um por um. Eu fui presa, não havia nenhuma acusação naquele momento. A não ser eu estava chegando do 2º Exército, onde eu tinha ido procurar a notícia do meu irmão. E essa prisão, ela foi clara, foi uma prisão que cala a boca, porque a gente estava denunciando que meu irmão podia estar no Dói Código, acusar a tutóia. E nós fomos levados para a tutóia, e eu perguntava, o único que eu perguntava era, cadê meu filho? Eu amamento, tenho cinco meses, ele está sofrendo. E ele dizia, ah, o comunista não liga para o filho. E ao mesmo tempo, dizia o tempo inteiro, nós sabemos quem é seu irmão? Que irmão? Nós não conhecemos, nós não sabemos, ele nunca esteve aqui. Como que ele não sabia? Eu me perguntava a presa há três meses, era abril. E ele dizia, todo o indício que ele talvez tivesse passado ali, hoje nós nem sabemos aonde ele pode ter passado, todas as notícias que vieram depois. Vives em mim, na boca de meus irmãos, no povo regressando a praça, no gesto dos que prosseguem. Sobretudo, vives na manhã dos seus olhos, que a noite não apagará. Hoje não estás comigo, e entretanto, vives. Recolhe o teu gesto interrompido, queima em meu peito uma saudade definitiva, para recopô-la durante a jornada. Nando, estás em mim, nos nossos irmãos. Continua-se dos nossos filhos, e na luta do teu povo. Para mim, você é uma presença e um estímulo constante. Fernando Sancarruz, presente, agora, sempre. Obrigada. 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 E aí